E aí galerinha, tudo bom? Então, vídeo de hoje, a gente acabou de resgatar Evelyn Parker, né? Ela tá lá na casa da Judy e a gente tem que esperar o Sr. Hands entrar em contato pra gente conseguir alguma coisa em pacífica, pra ter o contato com os Garotos Voodoo's. Como a gente ainda não tem, então vamos fazer o seguinte, vamos resolver uns assaltos da cidade e de repente, não sei se eu vou ter tempo ou paciência mesmo, vamos tentar descobrir onde tá o Caliburni, que é gratuito, né? Não sei se isso é um glitch do jogo, mas tá lá estacionado dentro da caverna dos... Como é que é o nome da gangue? Eu sei que depois que você conhece a Panam, você vai resgatar o carro dela, que tá com o Nash, dentro de uma caverna. E se você voltar nessa caverna depois, você explorar ela um pouco, você acha um Caliburni. Eu ainda não fiz a missão da Panam, então não sei se eu vou ter acesso a essa caverna, mas vamos tentar, pra ver se a gente acha. Nenado é nada, já é um veículo, né? E bom, o melhor do jogo. Então vamos lá, fazer umas missões aleatórias e tentar esse Caliburni. Vamos ver o que que tá mais perto aqui, ó. Eu tinha que ir no Medicânico. Vamos dar um pulinho no Medicânico aqui. Ó, a gente já aproveita e faz esse assalto aqui primeiro. Porque a gente gosta de fazer assalto. Fazer não, né? Resolver o assalto. Ué. Resolver o assalto é comigo mesmo. Lá vem. Fala, V. A polícia de Night City recebeu um chamado sobre um ciberpsicopata e mandou uma patrulha dessa vez. Mas já se passaram algumas horas sem nenhum relatório. Ou os policiais ficaram com os... Consegui passar por aqui? Ou, enfim, dá pra você dar uma olhada? Eu agradeceria. Dá pra que eu não passo. Tá, Regina, eu vou tentar aqui, ó. Primeiro deixa eu resolver esse assalto aqui, ó. Consigo pular? Pô, pular daqui é pedir pra você arrebentar, né? A gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir. Pulegui por baixo. Civis, civis. Negócio tá ali por trás. Negócio tá ali por trás. Não posso atirar em quem não seja bandido. Ah. Pronto, que eu pare. Você tá livre. Cadê o fruto do roubo? Tá aqui dentro. Show. Indição de fuzil, euro dólares. Aqui. Max dock. Aqui tá trancado. Indição de fuzil, euro dólares. Tá, vamos ver o que que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Dar um pulinho no meio de cânico. E vamos comprar umas roupas, né? Deixa eu ver quanto é que eu tenho de dinheiro. 27.041? Balaclava. E boina. Deixa eu ver ela de boina. Nossa. Ficou legal não, hein, ver. Vamos ver de balaclava. Ficou legal, hein, ver. Vamos deixar de balaclava, então. 21.5. A ataca do Yorinobu, essa aqui, tem a opção de botar modificações. Tatu, vamos dizer, vamos ver aí. Bom, 10 de velocidade de movimento e 20 de evasão. Aqui, 20 de evasão, ou seja, rápidos e silenciosos. 21.7, deixa eu ver como é que fica. Nossa, que botinha feia, hein. Meu Deus do céu. Vamos montar essa mesmo. Desfazer dessas. Eu não vendo e nem largo. Eu desmonto a peça pra gente obter... Essas. Ó, 41.5. 40, 41, 42. Essa aqui tá feia pra cacete. Vamos ver essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Estilosa. Olha. Acho que eu vou nessa aqui, hein. Bom, mas essa aqui tá mais legal. Vamos só trocar isso aqui, ó. Exista. 5 de redução periódica. Vamos tacar isso aqui, meter um tattoo aqui. Quebra barraco. Dano explosivo. Até agora não me explodiram nada. Vamos deixar esse dano periódico mesmo. Ah, tá. Vamos botar o dano periódico. 48. Camisa. 41, 43. Vamos manter a camisa do Elinobu, que é mais show de bola. E, máscara. Vamos se desfazer dessa. Tamo pronto. Armas. O que é que a gente coletou? Nossa. Coletamos bem. Esse aqui é melhor do que a gente tem. Tá, a gente tá de pistola. A gente tá de pistola lendária. Não vou mudar ela. A não ser que eu pegue uma... Uma lendária. 148, 149. Que a gente tá épico. Também não vou mudar, não. Não mesmo. Vamos fazer isso aqui tudo. Desmontar tudinho. Na hora que eu pegar um Overture. Aí tudo bem. Tem outra Katana aqui. Ah, tá. Então pronto. Pronto, nós vamos para... Opa. Tá. Vamos lá. Ué, era por baixo? Quero ver se a gente consegue um... Um indicânico. Não sei se vou ter dinheiro. Mas para conseguir o... O salto duplo. Nossa, de novo no mesmo lugar? Eu sempre venho comprar roupa no mesmo lugar. 21.8. Um All-Starzinho. O que é isso? Um Body da Second Conflict. Quanto? 2.000 transistão. Ah, sobretudo. Acho que eu não vou gastar dinheiro com nada não, hein. Não vou não. Vai bem. Estamos aqui. Agora a gente precisa... Ir no medicânico. É que é o Victor, não. Peraí que eu estou meio perdido aqui na cidade. O Victor deve estar por aqui. Esse é o Victor, não. Cadê o... O Victor? O Victor? Ué? Engraçados. O que é o Victor? Onde está o Victor? Eu estou com o dinheiro para pagar ele. Vamos lá nesse Uma viagem rápida aqui Quase que eu dei com a cara na porta Eu acho que o Victor é aqui Ele é perto de casa Ou esse Não, eu não andei Tanto pra ir no Victor Quando peguei o carro com o Jack Eu lembro que eu saí Dali da nossa torre Fiz duas curvas e cheguei no Victor Deve ser ali Aqui mesmo Desci Victor está por aqui Cadê a loja da Missy A esotérica de Misty Aqui Eles nem são humanos Vampiros, no mínimo Seus corpos nunca envelhecem Mas já notaram os olhos? Brinos e mortos Sua corporação só existe Como fachada para os meios bizarros de viver Ou pior Para não viver O Saburo não se foi do nosso mundo Ele está descansando em paz Na cripta da família Ele se alimenta do sangue dos servos Aguardando... Não seria tão assustador Já vi na TV Que a Arasaka está trabalhando Na imortalidade Uma mentira fútil Para esconder a natureza inumana Os fluxos de energia Não são de tecnologia Mas de sangue de mortos vivos Mas como os meros mortais Se tornariam abominações terríveis Você quer saber? Não A ajuda dos tecno-necromantes De Alpha Centauri Foi o sangue amaldiçoado deles Que Saburo Arasaka bebeu Para se transformar Em uma cria do diabo Gary Tu não pode falar dos segredos da Arasaka Vou te achar Que venham A verdade criará raízes E se erguerá pelas garras dos invasores Loucão né? Mas a voz é super conhecida desse dublador Eu já te vi Você sempre vem aqui Seus olhos me dizem Que sua mente se abriu Para a verdade Poderia fazer uma humilde doação Para que eu possa seguir com a minha jornada? Olha Eu não sou preso a dinheiro não Seu trabalho é bom Usa isso para acordar Night City Obrigado Vi uma discípula da verdade em você Desde o início Obrigado Você faz vista grossa para a existência? Então Vamos lá Oi Misty E aí Misty Tá tudo bem? Acho que sim Não tá fácil sabe Voltar para os trilhos Sem ele E você Quer dizer Vocês Hum Complicado Dá um pulinho no Victor aqui Tava com a dívida com ele Já fiz trabalho suficiente para poder pagar Finalmente arranjei os adinhos para te pagar o que eu devia Guarda eles por enquanto Tu precisa mais do que eu Já paguei minha filha Eu não vou ficar guardando isso para sempre Vick Toma E valeu de novo por ter me ajudado tanto Sem ter visto um centavo sequer Amigo é para isso mesmo Tava pensando em trocar uns cromos Tem algum brinquedo para mim? Dá uma olhada Agora sem dinheiro isso é difícil né? Olha Cinco mil Eu tenho cinco mil E 941 Tá Mãos Eu não vou ter dinheiro Pernas Eu não vou ter dinheiro 45 mil Isso aqui eu consegui Matando um carinha lá da Garra de tigre Acho que foi Também não vou ter dinheiro para o resto Quanto Seu carinha respiratório 1500 Isso aqui Nada disso Ih, não vou ter dinheiro Esqueleto Braços Não vou ter dinheiro Pernas Não vou ter dinheiro Ai, ai, ai Mão Não vou ter dinheiro Só vou ter para a física Kiroshi Gasta ou não gasta? Não vai gastar não Mão Tem alguma coisa? Tá Não tenho dinheiro para nada Estou Pabrinho Pabrinho Tchau Vic Só vem pagar minha dívida mesmo Eu não gosto de ficar com dívidas Vamos lá O que a gente tem para fazer por aqui? Trabalho secundário Vá para Afterlife Vamos lá no assalto Ver se a gente consegue alguma Alguma coisa Vou dar a volta que não vou ficar cruzando a loja da Misty, né? Sacanagem Na passagem Onde será que está rolando esse assalto? Aqui embaixo Uma clínica Não Eu, hein? Bater? Que negócio é esse? Mira Está rolando um carro do GTA Menos um assalto Menos um assalto Nenhuma arma boa Onde estamos? Comida Trabalho secundário Outro assalto Outro assalto Vamos lá Vamos fazer uma limpa nessa cidade Fala, Vê Quer fazer uma boa ação e ganhar Edinho ao mesmo tempo? É só tirar alguém das garras de tigre antes que faça um picadinho dele E aí, topa? Confere o resumo Não me faz implorar, por favor Olha, eu até faria isso, mas eu acho que eu já saí de onde você estava pedindo Então, não vou nem ler a mensagem, porque senão eu vou ter que voltar lá É só da Milestrom? Tropeçou, cara Colocando a música empolgou, eu já tinha terminado o negócio Nada Munição Chegou pra lá Esse aqui Eurodólares Munição Detector de ameaça Isso aí é bom Pelo menos alguma coisa pra usar a óptica Balaclava com o vermelho Show de bola Munição Eurodólares É assim que a gente fica rico Vou ligar essa porcaria Munição, munição Munição de fuzil Qual é a arma? Copperhead? É Uhum Uhum Show, já ganhou um negocinho pra botar Lá no Como é que é o nome? Medicânico Show de bola Esse assalto foi resolvido Vamos dar uma olhadinha Ah Aqui a gente está É 13 Ah, boi na sacanagem Deixa eu ver se fica mais bonito Olha Fica não, hein Eu vou deixar vermelho Preto e vermelho é bonito Pronto O que a gente resgatou? Armas Não Não, não resgatou a arma não Como é que está a mira aqui? 63 9 5 Estaca essa aqui que eu acho que é melhor Minha pistolinha vinte e três, vinte e três é essa que tá na pistola é melhor, hein vamos lá a gente tá aqui, então tem um assalto aqui na frente também, show a gente se amarra no assalto vamos fazer os assaltos enquanto o senhor a gente não liga quer ajuda de polícia? não ok né Não, 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 não. Ah, isso é polícia. Ajudei, hein? De nada. Imagino. Copperhead. Lexington. Show. A Milstrom sempre tem... coisa pros olhos. É bom pra caramba. Modificação pros olhos. Opa, mais uma coisa pra... cibernética. Olha. Caramba. Não sou fã de arma inteligente, gente. Se atira pra qualquer lugar e acerta nos vilões, não é comigo. Prefiro sair errando até acertar. Guard de tigre? Não gosto de guard de tigre. Vou dar uma limpada aqui. Mantém a cidade livre de gangues. É uma boa. Vamos ver o que tem mais de próximo aqui pra gente fazer. Crime organizado. É isso que nós falamos mesmo. Ah, tigre. Há uma batalla no game. É uma batalla no game? Ah! 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 Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Você precisa prender a não bater em ninguém. Ai agredindo pessoas no chão. É assim que você quer impor respeito. Amedrontando pessoas inocentes. Chutando cachorro morto. Pois vem me enfrentar. Em frente a alguém armado. Seja um herói. Se você espera qualquer atividade de AI. Call a Netwatch online. Se você for atento. Vamos lá. Ah pera ai. Eu acho que eu consigo botar. Cibernética. Eu acho que eu consigo botar aqui no meu olho. Um desses. Detector de ameaça. Ué. Ah isso aqui faz minhas armas não serem letais. Ah não quero não. Detector de ameaça. Daqui eu vou até vender. Eu quero armas letais. Eu hein. Não letal. Não letal. Só para aquecer. Efeito black. Vamos lá. Lugar de tigre. Ah. Aliás. É incrível como é que esse daqui é o único jogo que eu consigo. Atenção todas as unidades de Night City. Recebemos uma denúncia de crime organizado na esquina da rua Drake com a Car Wright. As suspeitas indicam que os membros dos Garras de Tigre realizaram roubo armado e extorsão liderados por Mokomite Yamada, vulgo motoboy. A cidade ofereceu uma recompensa pela remoção de Yamada e seus cúmplices da área. Estou cuidando disso, não se preocupe. Toda recompensa é bem vinda. aziúdoido por nessas instituições, a 2013 situação de desenvolvimento nesse caminho... Com físico. Super soa. Jeca tão bonita, pi ita ! Mais alguém aí? Ah! Vamos lá. Alguém me xingando aí. Quero saber quem é um chefe de vocês aí. Ah, esse aqui que é o tal do... Caraca, olha o pé do cara. Laminas. Vamos dar um passeio, seu... Autoboy. Vamos ver pra onde a gente precisa ir. Tem um assalto aqui? Tem um assalto aqui. Vamos lá no assalto. Você vai comigo. É por cima? Tá brincando. Dá pra vir pra quê? Fica aqui, fica. Vai lá pro chão. Ih. Então já vi que eu assalto aqui em cima. Assalto é a melhor coisa que tem pra você treinar... Tiro. Opa, cibernética mais. Ainda mais quando você não é bom de tiro tipo eu. Cibernética te ajuda pra caramba pra você treinar. Cibernética, ó. Assalto. Então esse aqui, a gente já resolveu. Tem outro por aqui? Tem um aqui. Vamos lá? Um nesse. Quanto é que eu tô de dinheiro? 14 mil. É, tá dando dinheiro. Ah. 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 Ah, mas você vai a pé? Vou, não tem veículo. E agora? Vamos fazer os assaltos. No próximo eu faço... Próximo vídeo a gente vai lá encontrar o Caliburn. Literalmente. Barra da Lizzie. Quem é que tá aqui? É o padre? Não. O que é que será que é? O que é que será que é? Vamos de curioso, né? Porque apareceu uma mãozinha ali. Sei lá o que é que é isso aqui. Ó. Não sei o que que houve. Mas alguém se machucou. 13º andar. Tem mensagem de gente pra cacete. É a Jodie? Ah, não. É a Regina. Não acredito. Regina. Nossa. Que sorte, hein. Quem é tu? Regina Jones. Oh, tu tá aqui. Tu era da TV, não era? Não é difícil de adivinhar. Mas eu vou te dar um panorama. Por que tu parou? Nunca parei. Informação é uma arma, V. Eu só troco por uma de calibre maior. Interessante. Acredito que eu vim aqui em cima pra descobrir o que é a Regina. Então tá bom, Regina. Foi uma boa visita. Vamos ligar isso aqui só de sacanagem. Pra distrair os inimigos. Nós não temos inimigos aí, então. Tchau, tchau. Que perda de tempo. A gente quer ter ação. Vamos descer os 13 andares novamente. Vamos lá. Vamos para o assalto que nos espera. Fiquei sabendo de um ataque ciberpsicopata confirmado. Tem até um relatório pra Max Tack. O problema é que ninguém vai aparecer porque a Militech abafou o caso. Se quer saber o que eu acho, o psicopata deve ser um deles. Aposto o meu dedinho na tenente... Enfim, a corp vai ser levada direto pro tratamento. Então tenta fazer o possível pra ela ficar intacta. Aqui, neném. Adoro quando acaba a minha bala. Vai virar estrogonofe. Ah, vou virar estrogonofe, é? Você não sabe nem onde eu tô? Bestinha, bestinha. Nossa, chão na porrada de coisas cibernéticas. Show de bola. Pistolinha. Ô. Nossa, o jogo dá uns bug aqui que... É pra tirar de sério. Cadê as coisas do assalto? Estão aqui, ó. Show. É, agora quando a gente for no Medicano que já tem coisa pra cacete pra gente instalar. Bom, galerinha. Eu não vou ficar... Me alongando muito não, porque... Esse vídeo acaba que é um... Enchendo linguiça, né? Porque a gente não tá fazendo nenhuma missão primária. A gente só tá... Fazendo... Assaltos pra ganhar dinheiro. E de fato a gente ganhou. 10 mil. Tá bom. 10 mil e muita coisa de cibernética. O que vai ser muito bom. Mas... Vamos tirar essa roupinha de... Mas, voltando ao que eu tava falando. A gente vai... Conseguir se equipar melhor. Pra conseguir combater os outros. Ficou estilosa, mas não ficou prática. Então... Calça. Nossa. Por enquanto ainda vamos manter essa. E é assim que a gente vai construindo tudo. Na base da sorte. Curtiu a mágica, né? Dona V. Vamos tirar só essa balaclava? Deixa eu ver esse capacete. Nossa. Essa máscara parece a minha. Que eu uso... Nesses tempos de pandemia. Só que a minha é do Noob Saibot. Então, sem máscara, sem capacete. Sem nada. Depois a gente troca essa calça brilhante aí por uma coisa mais... Stealth. Gente, obrigado pela atenção. No próximo vídeo, com certeza, a gente só vai ter uma missão primária. Que não é a primária do jogo, mas... Uma missão primária pra gente fazer aqui pra vocês. Pra ajudar vocês é... A gente vai caçar o Caliburnia. Preto. Lindo. Que fica na caverna do Nash. Tá bom? Vai dar certo? Não sei. Eu não sei se a gente consegue ir na caverna sem antes ter ido lá matar o Nash. Com a Panam. Eu nem conhecia a Panam ainda. Vamos ver o que que dá? Então. Aguarde e venha ver no próximo vídeo. Bom, gente. Obrigado aí pela atenção. Eu sei que enrola pra cacete. Eu brinco. Mas é que eu ainda... Essa coisa de me comunicar com câmera ainda é uma coisa muito difícil pra mim. É uma coisa meio louca, né? Eu tô me comunicando com a câmera. Tipo... Vocês estão assistindo, mas... Aqui, pra mim, eu estou me comunicando com a câmera. E eu... Por ser uma pessoa muito tímida, pra mim isso é difícil. Mas... Sem enrolação. Obrigado pela atenção. Espero que vocês estejam gostando. Esse jogo é muito legal. Como eu sempre falo. Eu recomendo. Mas ainda não recomendo no preço total. Eu recomendo numa promoção. Tá bom? Porque ainda tem muita coisa a se acertar. E eu acho que esse jogo só vai ficar assim, tipo... 100% lá pro final do ano. É... Siga nossas redes sociais. Comenta aqui o que você tá achando do jogo. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer encontrar no mapa. É... É isso. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Um abraço do coach. Até lá.